Nosso carinho é Patias, ele é professor, escritor, psicanalista, burgueiro, jornalista, autodidata e ativista cultural brasileiro. Escreve semanalmente o blog de Quantas Paladas, tem participação em blogs internacionais. Foi um dos fundadores do grupo teatral sem querer, autor da peça, a vida de um garim, que escreveu dois principais, vozes de prototó e negros de aço, com a homenagem a luz e sem rodrigos. A palhite está escrevendo o musical Grãos de Areia, a pretéria estirada em bairro deste ano. Atuou com repórter no Jornal Portuguesa, o nosso jornal, protagonista no Jornal Teatro de Castilhas. Colabora nas revistas, em lição de literário contemporâneo e na revista Nova Imagem. É idealizador e realizador do mundo literário contemporâneo, a literatura, todas as artes, em defesa da paz e preservação da vida. É também idealizador e realizador do Salão Vitoral Internacional de Arte do Maréu. Achei tudo para o mês de maio do ano correntino, a realização do primeiro concerto virtual Jornal Internacional pela Paz. É um dos idealizadores e criadores do grupo comunel Acaçada de Caxias, que já nos presenteou aqui com essa maravilha de espetáculo hoje. Vão nos idealizadores e criadores, caminhando e cantando antigos carnavais. Há 20 anos, promove recitais em praça pública, em homenagem ao poeta Gonçalves Dias. As publicações dos axiomas de São Pedro, pela editora Pim Romênia, em 2015. Publicou também o Mundo Sem Maquiagem, a editora Pim Romênia, em 2018. Possui participação no dicionário internacional da revista Horizonte Literário Fultim Porém. Também pela editora Pim, em 2017. Condena a publicação da Antologia Literária Brasileira, a ser publicada muito breve, pela editora Pim. Amigos, este é o Paulo Quinzeiro. Um povo, um povo, um povo, umMm alliesatchetio.